A tarde desta quinta-feira não foi muito boa aqui no Cabo Branco Residência Privé. Dois amigos bebiam, houve uma discussão e o policial rodoviário federal, Mozart, atirou contra o senhor Oswaldo Neiva, de 72 anos. Ele foi socorrido para o hospital da Unimed, mas morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. Várias viaturas de polícias tiveram no condomínio para colher informações. Perícia do Gemol, policiais da UPS do Gásio e também a viatura da Delegacia de Crime Contra Pessoas. Sério que eram dois amigos que estavam no estabelecimento ali. Daí houve uma desavença e o mesmo chegou a agredir um ou outro. E o policial rodoviário federal foi agredido e foi até a casa do construtor e atirou dois tiros, três tiros. Quantos tiros? O segundo foi verbal, né? Uma briga verbal, no caso. Segundo informações. Quantos tiros foi, o senhor sabe? Segundo informação, dois. Dois tiros? É. O senhor sabe dizer qual o motivo dessa desavença, qual o motivo dessa briga? Negativo, não sei essa informação. Ninguém informa? Não. Pessoal da família, como é que tá? Não, é desespero total. O policial rodoviário federal fugiu do local, não apareceu ainda? Isso evadiu. Não apareceu? Não apareceu. A perícia foi realizada no local. Foram fotografadas os locais onde ocorreu o crime. O autor do crime invadiu a residência da vítima, arrombou a porta do quarto dessa vítima, que ela estava descansando após ter tomado o banho, e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a cair no seu próprio quarto. Eles passaram a tarde toda bebendo juntos, na companhia de mais outras três pessoas, e durante esse consumo de bebida alcoólica, eles começaram uma discussão, um desentendimento verbal, que segundo as informações que nós tivemos, não chegou às vias de fato. Ficou apenas uma discussão verbal. Houve a intervenção da esposa da vítima, que a levou para a residência. E depois dele estar já em sua residência, de ter sido encerrada a discussão, o policial rodoviário federal, que está sendo apontado como autor do crime, se dirigiu à sua casa, pegou uma arma de fogo e foi até a residência da vítima para executá-la. Agora, doutor Pedro, como é que o senhor vai interagir nesse caso? O policial rodoviário federal atirou, o empresário morreu no hospital, aqui da Unimed, e ele fugiu. Como é que ele, como é que se procede? Ele se apresentando com dois dias, levou flagrante, ele pode se apresentar em uma delegacia com 24 horas, e é um crime mais ameno para ele. O que é que agora a população pode saber desse crime? Veja só, ele está sendo apontado como autor de um crime de homicídio. Existiram testemunhas oculares do fato, que disseram e apontaram esse sujeito, Mozart Ibeiro, policial rodoviário federal, como autor desse crime. Ele pode, a seu critério, se apresentar na delegacia de polícia, até para ele poder exercitar o seu contraditório, apresentar a sua versão dos fatos, como bem lhe convier. Mas os trabalhos da polícia judiciária foram feitos, o local do crime foi periciado, os depoimentos testemunhais foram coletados, a autoria do crime encontra-se plenamente esclarecida, e já foi identificada a pessoa do autor do crime, inclusive através de fotos, reconhecidas por pessoas que estiveram no local e que presenciaram de maneira ocular o crime. Então tudo está devidamente desvendado. A questão de procedimento flagrancial dependerá da colaboração do sujeito que irá se apresentar e das medidas judiciais cabíveis que serão adotadas a partir de agora pela polícia civil.